Bom dia! Amanheceu. É momento de esquecer o que passou e seguir em frente, acreditando que Deus tem novos projetos para a nossa vida. Muitas vezes, o que sai da nossa história é livramento. É Deus retirando o que era desnecessário. Portanto, em tudo dai graças. Que seja de bênçãos, que seja de paz, que seja um bom dia.